Aqui em Teresina, na capital do Piauí, Micaela Ramos conta os detalhes, Mica. Dois mandados de buscas foram cumpridos durante a operação Fim do Baile, em Teresina, capital do Piauí. Aparelhos eletrônicos foram apreendidos e a Polícia Federal identificou vídeos que mostram uma criança sendo violentada sexualmente. Após o cumprimento dos mandados de buscas, a vítima foi localizada e as medidas de proteção à infância e à juventude foram acionadas para garantir a segurança da vítima. A autoria do crime também foi esclarecida. Um adolescente foi quem cometeu os abusos e filmou as cenas. O adolescente foi apreendido e vai responder por ato infracional, análogo à produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil.